por fazer essa colaboração aí com essas duas instituições que nós estamos ajudando. E me apresentando. Quem me conhece sabe que eu atuo como coach. Eu sou coach desde 2007, fiz minha primeira formação, o Personal Professional Coach, em 2007, em São Paulo. Me lembro até hoje, na rua, Radoc Lobo, com Vilela da Mata e Flora Vitória. E desde 2007, eu não parei mais de estudar o coaching, inclusive já atuei como treiner, um facilitador, dando formação a coaches. E eu tenho hoje todas as formações em coaching, então eu sou Master Coach, e também tenho formações em várias escolas diferentes. E faz parte do meu processo de investigação. Dentro desse processo de investigação, eu também me tornei facilitador da metodologia Inner Game, que é o que eu vou compartilhar com vocês hoje, o conhecimento sobre essa metodologia. Então, a metodologia Inner Game foi desenvolvida pelo Tim Gale, e eu sou uma das pessoas que faz parte do time global da escola, do Inner Game Institute. Então, eu, e tem outras pessoas também, mas eu faço parte também desse time global aí do Inner Game. E eu sou mentor também, onde eu atuo como mentor em cima de todas as expertises que eu desenvolvi ao longo da vida, e também pela minha formação como mentor. Eu tenho uma formação que eu fiz em São Paulo pela Creative Learning Institute. Então, isso aí é como as pessoas me veem hoje. E eu trabalho ajudando pessoas e empresas a maximizarem seus resultados, seja eles de vendas, produtividade, engajamento, liderança. Então, eu trabalho fazendo com que as pessoas alcancem melhores resultados nas suas vidas, certo? E, agora, o que eu deixei para o final é para falar que eu sou filósofo. Na verdade, é a primeira formação, mas é a que eu deixei para falar por último. Por quê? Porque eu acho que é a que mais me define, vamos dizer assim. O filósofo é aquele que busca a sabedoria. Então, eu não sou sábio. E o filósofo é essa pessoa que ele reconhece que ele não tem conhecimento e ele passa a buscar. E eu costumo dizer que é uma postura muito gostosa, uma forma de vida muito gostosa, porque, como a sabedoria é algo muito longe, eu estou constantemente motivado a buscar e aprender. Então, por mais que eu estude, por mais que eu aprenda, mais eu vejo que falta para aprender. Até para compartilhar com vocês uma experiência, quando eu era criança, pequena, não era lá em Barbacena, não, era em Belo Horizonte, eu morava numa rua que se chamava, se chama Olinto Magalhães. E ela era uma rua que era uma decidona, assim, depois ela fazia um platô, aí ela terminava, mas se você continuasse andando, pegando outras ruas, você ia andando até uma montanha que tinha lá no final, lá dos bairros, bem longe. e quando eu era criança, eu pensava, eu gostava muito de olhar o céu, olhar as nuvens, e eu ficava, assim, pensando, como é que seria tocar no céu? E teve um dia que eu, quando eu olhava da minha rua, aquela montanha, eu percebia que era como se o céu fosse mais próximo da montanha do que de onde eu estava. e aí um dia eu caminhei e saí cedo o caminho o dia inteiro até chegar no alto daquela montanha e eu percebi que quanto mais eu subia a montanha, mais o céu se afastava, quanto mais eu subia, mais o céu se afastava. Então, isso é uma analogia que eu faço hoje com a busca da sabedoria. É algo que eu não devo alcançar tão breve e eu acho que ninguém nunca alcança, porque quanto mais sabedoria a gente tem ou mais conhecimento a gente tem, quanto mais a gente sobe, mais você vê que tem coisas para aprender. Quanto mais você aprende, mais você vê que tem coisas que você desconhece. E isso é algo muito gostoso, essa forma de vida. Então, eu me defino mais como um filósofo, um buscador da verdade, um buscador da sabedoria. Ok, Daniela? Ok, parabéns! E espero que vocês que estejam aqui realmente aproveitem esse conteúdo maravilhoso que esse querido profissional, Eric Barcelos, vai explanar para a gente aqui com muita maestria. Eric, eu só quero informar para você que o nosso vídeo está sendo gravado e você me autoriza a gravação? Totalmente! Eu confio plenamente em você! Obrigada! E eu quero só perguntar para vocês aqui, está tudo ok aí no som? Está todo mundo ouvindo bem? A gente está aqui no chat também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou estar aqui vendo. e no final, no final, o Eric vai responder as suas perguntas, as suas ponderações. Então, ele vai falar aqui em torno de uma hora, depois a gente vai, ele vai encerrar, vocês vão fazer as suas perguntas e ponderações. Então, eu vou aqui ficar agora ministrando a sala, entre áudio, vídeo, você fique à vontade, a sala é sua, a audiência também é sua, tá bom? Desejo a vocês uma excelente palestra. Se está sendo compartilhado o PowerPoint aí agora. Aê! Ok! Tá? Tá, está tudo ok aqui. Está sendo compartilhado. A minha palestra, pessoal, que eu venho compartilhar com vocês, o tema que eu dei para ela, na verdade, foi o tema que a Daniela me pediu para desenvolver, né? Eu tenho vários temas, eu poderia falar de liderança, poderia falar de oratória, poderia falar de vários temas, mas ela conhece esse trabalho que eu faço com a metodologia Inner Game e me convidou para falar exatamente do Inner Game que significa o jogo interior. E aí o tema da palestra é o jogo interior, como eliminar as interferências e obter melhores resultados. Essa imagem aí mostra o cara assim cheio de interferências, cheio de dúvidas, cheio de confusão na cabeça. Nós vamos tentar entender como é que faz para a gente diminuir essas interferências, eliminar essa interferência e naturalmente os resultados vão vir para nós, resultados para a nossa vida. Então, aqui eu tenho uma foto com o Tim Gale. O Tim Gale é o desenvolvedor dessa metodologia chamada Inner Game. O Tim Gale desenvolveu essa metodologia final da década de 60 e início da década de 1972. Inclusive, eu vou passar um videozinho que vai mostrar isso, mas ele lançou em 1972 esse livro, O Jogo Interior do Tênis. Então, ele era um professor de tênis e ele desenvolveu uma metodologia diferente de ensinar, onde ele parava de ensinar e facilitava o aluno a aprender. E aí ele, uma pessoa motivou ele a escrever um livro, porque via que o trabalho dele era diferente, e aí ele escreveu o livro e o livro tinha uma expectativa de 20 mil copas e virou um best-seller. E a metodologia deu origem ao coach, tá? Resumidamente. Então, esse aqui é eu com esse meu mentor aí, com esse coach, esse grande coach aí reconhecido mundialmente, pessoa renomada e desenvolvedor dessa metodologia. Então, aqui sou eu com ele em uma das várias oportunidades que eu tive de estar com ele. Essa semana passada mesmo eu tive, só que foi online, né? Fizemos aí, a escola fez a The Inner Game Experience Week, uma semana, oito dias, na verdade, com palestrantes, mais de 30 palestrantes também, de diversas partes do mundo. Aí eu tive com ele só de forma virtual. Então, vamos lá. Passou ou não? Passou. Aqui um videozinho. Melhor prestar atenção na legenda. E aí oi? 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 Obrigado. 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 Deu para todo mundo acompanhar aí? Deu para ouvir aí? Esse videozinho conta resumidamente a história do Inner Game, né? Você tem 50 anos, como eu falei, fizemos agora um evento comemorando 50 anos e mostra muita aplicação em vários esportes, na música, mas também em várias áreas da nossa vida, como vendas, etc. Então, o Inner Game é uma metodologia que funciona para qualquer coisa. Por quê? Não importa o que nós estejamos fazendo, qualquer ação, qualquer atividade, qualquer profissão que a gente esteja exercendo, qualquer atividade que nós estejamos exercendo, além dessa atividade de ser exterior, existe um diálogo interno, existe um jogo interno acontecendo na nossa mente. Então, a metodologia é aplicada para todas as áreas em função disso, né? E como vocês viram, um professor de tênis escreveu um livro com uma metodologia diferente e ele acabou dando origem à psicologia esportiva, que até então não existia, e depois o conhecimento dele foi levado para organizações dando origem ao coaching executivo. E é o coaching propriamente dito para depois surgirem todas as formas de coaching que a gente vê por aí. Ok? Até aqui tudo bem? O que eu vou compartilhar com vocês não é daquele livro que eu mostrei, nem desse livro que foi mostrado aí nesse videozinho. Eu vou compartilhar um pouco dos meus estudos, dos treinamentos que eu fiz e do que está nesse livro chamado The Inner Game, A Essência do Jogo Interior. E vem escrito depois, performance, aprendizado e, repare, prazer no ambiente corporativo. Então, nesse livro, que já vendeu mais de 2 milhões de cópias também, esse livro conta toda a experiência que o Tim Gale teve dentro de grandes organizações como a PIT, Diamond Chrysler, GE, Coca-Cola, IBM, a Apple, inclusive. Todas essas grandes empresas trabalham com essa metodologia que foi desenvolvida aí pelo Tim Gale e nesse livro aí tem resumido essas experiências, os ensinamentos, a metodologia, ferramentas e etc. Então, o que eu vou compartilhar com vocês é um pouco desse livro, é um pouco o workshop que eu faço, que se chama A Essência do Jogo Interior, tem a ver com esse livro. E, lógico, o que eu vou fazer? Eu fiz um recorte das ideias gerais que a gente trabalha, ou das ideias fundamentais que a gente trabalha nesse workshop, pra brindar a vocês aí que estão nos prestigiando e contribuindo com essas duas instituições aí, com esse conhecimento que é fantástico, tá? E se tá aí 50 anos e sendo aplicado até hoje, a gente tá vendo que não é uma questão de modismo, não é uma questão de moda, é algo que realmente funcionou e funciona. Então, vamos pra frente. O que é o jogo interior? Existem dois jogos interiores. Existe o jogo interior, como eu coloquei ali com letra minúscula, e existe o jogo interior que eu escrevi ali com letra maiúscula e tem um R ali no final. Essa é a diferença desses dois. Existe o jogo interior, que é o que acontece na mente de todas as pessoas, fazendo qualquer tipo de atividade. E existe o jogo interior, que é essa metodologia, que tem essa marca registrada aí. O Chinguel, o que que ele fez? Ele estudou esse jogo interior que acontece na cabeça de todos nós, nas mais variadas atividades que a gente faz na nossa vida, e ele desenvolveu uma metodologia pra gente melhorar esse jogo interior, melhorar esse diálogo interno que nós já vamos ver, diálogo interno entre o Selfie 1 e o Selfie 2. E como vocês viram no vídeo, ele fala o seguinte, quando você tem esse domínio desse jogo interior, é mais fácil você ter o domínio do jogo exterior, e consequentemente você tem sucesso tanto no jogo interior quanto no jogo exterior. Então, o que que define a ideia do jogo interior? Ele fala o seguinte, em cada atividade humana existem duas arenas de combate, a externa e a interna. O jogo interior, o jogo exterior, melhor dizendo, o jogo exterior, ele é jogado em uma arena externa para superar obstáculos externos, lógico, para alcançar um objetivo externo. Se a gente pegar, por exemplo, o tênis mesmo de onde originou a metodologia, o obstáculo externo é o oponente do outro lado da quadra, pode ser uma torcida contra, pode ser o sol muito quente, são obstáculos externos que o jogador tem que vencer se ele quiser alcançar o objetivo de ganhar aquele jogo. Mas, ao mesmo tempo que está acontecendo esse jogo externo, nessa atividade humana ou em qualquer outra atividade humana, por exemplo, se você vai fazer uma palestra, eu trabalho também formando pessoas para falar em público, existe um grande jogo interior que acontece na cabeça da pessoa antes dela falar. Então, esse jogo externo que ela tem que vencer, que é conquistar a atenção da plateia, lidar com alguma coisa que não funciona ali no primeiro momento, pode ser, por exemplo, um powerpoint, ou pincel que não está escrevendo, todas são interferências externas que podem acontecer. agora, ao mesmo tempo internamente, acontece um jogo interior. O jogo interior, como está escrito aí, ocorre dentro da mente de cada um e é jogado contra obstáculos internos, como o medo, a insegurança, lapsos de foco e conceitos de limitação ou suposições. Então, aqui nós temos, resumidamente, essa ideia do que é o jogo exterior e o jogo interior. Ok? Se alguém for tendo dúvidas aí, vai anotando aí para me fazer perguntas ao final. Mas acho que fica claro para vocês que qualquer coisa que você vai fazer tem esses dois jogos. Então, se eu for vender algo, eu tenho que vencer objeções da outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que vencer alguma coisa que está acontecendo na minha cabeça. Por exemplo, uma dúvida, uma insegurança, né? E assim com qualquer outra atividade que a gente venha fazer, tá? E o Tingewe, ele desenvolve o que nós chamamos a fórmula da performance e também as pessoas que trabalham com o coach chamam isso de a fórmula do coach. O que está dentro da metodologia que deu origem ao coach. Então, qual que é essa fórmula? É P é igual a Pzinho menos I, tá? O P grande é performance. Ou seja, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente quer ter uma performance. Se você vai vender algo, você quer ter a performance de ter um sucesso no seu processo de venda. Se você vai dar uma palestra, você quer ter um sucesso na sua palestra. Ou seja, que as pessoas gostem, que você deixe uma boa contribuição, que a palestra transcorra bem. Se você vai se aproximar de uma pessoa para se relacionar com ela, você quer ter essa performance. Então, tudo que a gente faz, a gente quer ter um desempenho, a gente quer ter um resultado. Então, essa performance, você pode entender também como desempenho, como resultado. O resultado do desempenho ou a performance, ela é igual o quê? O seu potencial, o potencial que cada um de nós tem, menos a interferência. Tá? Então, nós vamos trabalhar exatamente isso. Como eliminar essa interferência? Normalmente, o que a gente vê? Pessoas que querem progredir na vida, querem evoluir, empresas que querem crescer, elas focam no potencial. Então, elas, a pessoa investe no desenvolvimento de competências, investe no desenvolvimento de habilidades, né? Adquire instrumentos que lhe faltam, adquire ferramentas que lhe faltam, para ela aumentar o potencial dela. E as empresas, a mesma coisa. Desenvolve os seus colaboradores, desenvolve competências, dá treinamento, desenvolve habilidades, dá mais estrutura, dá mais ferramentas de trabalho. E assim, espera-se que o quê? Que aumentando o potencial, o resultado, o desempenho, a performance também melhore. Porém, o que que acontece? Muitas vezes, isso não acontece. É comum, às vezes, uma pessoa ser treinada e muitas vezes ela, mesmo depois de ter recebido aquele treinamento, ela não melhorar a performance dela. Aí tem um outro elemento na equação, que normalmente é negligenciado por muitas empresas e por muitas pessoas, que é a interferência. Então, não adianta. Imagine que para você alcançar um resultado X, você tem que ter um potencial 10, certo? Porém, se você tem uma interferência que tem um valor 9, isso diminui o seu potencial de 10 para 1. E para você ter esse resultado, esse desempenho, essa performance de 10, você teria que ter no mínimo um potencial de 10, ou acima de 10, certo? Então, o que que a gente percebe? Que é muito importante não só o desenvolvimento de competências e habilidades, mas também a diminuição, abaixar o nível de interferência. E isso que a metodologia inergame inicialmente trabalha. E o coach também trabalha isso. Então, quando a gente faz um atendimento a um cliente de coach, atira as interferências dele. E aí, naturalmente, ele começa a enxergar mais o potencial dele, os pontos fortes, começam a usar mais isso e, naturalmente, o resultado, o desempenho e a performance dele fica melhor. Fica melhor. Porém, ele só diminui a interferência. Se ele quiser continuar crescendo, ele tem que desenvolver mais competência e habilidade. Porém, também, como eu já disse, se você desenvolve só competência e habilidade, e adquire ferramentas, etc., informações, mas você não diminui a interferência, você compromete o seu resultado, sua performance e o seu desempenho. Então, essa aí é a fórmula do coaching que eu estou compartilhando com vocês aí, para vocês entenderem a ideia da metodologia, qual que é. É ajudar você a ter melhor resultado na sua vida, ter uma melhoria de performance. Isso se dá através do uso do seu potencial e diminuição da sua interferência. Então, como que o Tim Gale chegou a identificar essa interferência aí? Como eu falei, existem interferências, quando eu descrevi lá o jogo anterior, existem interferências internas. Como que o Tim chegou a esse conceito aí? Primeiro, ele dava as suas aulas de tênis e ele via que, quando o jogador estava jogando muito bem, ele perguntava, nossa, você teve uma performance excelente. Aí ele fala, poxa, eu estava inteiro no jogo, eu não estava pensando em nada. Então, quem estava jogando esse jogo era o Selfie 2. Porém, muitas vezes o jogador, o mesmo jogador que joga muito bem, tem um determinado dia ou tem uma determinada partida, que ele começa a cometer uma série de falhas. E aí ele começa, depois nós vamos falar do ciclo da autointerferência, vocês vão entender como que isso acontece. Então, ele começa a cometer um monte de falhas. E o Tim via que o jogador de tênis, ele verbalizava muitas coisas, como tipo assim, seu burro, cintura firme, cintura firme. Ele via que a pessoa começava a fazer vários comentários e expressar isso verbalmente, em voz alta. E aí ele via, por exemplo, outro comentário. Por exemplo, meu backhand é pior do que o da minha avó. Então, hoje eu nasci, hoje parece que eu levantei com o pé esquerdo. Aí o Tim Guelho perguntou para esses jogadores, com quem é que você está falando? E os jogadores falaram, eu estou falando comigo mesmo. Então, se tem o eu falando comigo mesmo, existem aí duas entidades, certo? Então, o Tim estudou essa entidade que fica dando comandos, que fica fazendo autocrítica, que fica com julgamento, que fica lamentando, se vitimizando. E aí, porque ele estudou essa primeira entidade, esse primeiro eu, ele chamou de self-1, a palavra self em inglês significa eu. Então, o eu-1 é esse eu que fala na nossa cabeça e que nos julga, que coloca dúvida sobre nossa capacidade, que começa a ter uma série de suposições sobre o que está acontecendo. Então, esse self-1 que gera todos os pensamentos, vamos falar assim, sabotadores, é uma autossabotagem que a pessoa está fazendo com ela, tudo isso são as vozes do self-1, esse bonequinho vermelhinho que está aí na imagem para vocês. E o self-2 é quem? É o seu eu verdadeiro, o seu eu genuíno, você como você nasceu. O self-1 é um eu falso que foi sendo agregado à nossa vida ao longo do tempo. Então, a partir do momento que a gente foi recebendo uma série, vamos falar assim, de doutrinamentos, de condicionamentos, melhor dizendo, da família, na escola, nas igrejas, em todos os lugares, a gente foi recebendo uma série de condicionamentos que a gente acabou tentando se adaptar para viver nesse mundo. E isso aí construiu esse nosso self-1, que passou a ser um eu sabotador, um eu tremendamente julgador, um eu cheio de preconceitos e que o grande problema é que esse self-1 cresceu a um ponto que ele sufoca o self-2. E o self-1 não confia no self-2. Então, ele quer ter sempre controle. Outro detalhe, guardem isso, o self-1 é sua parte, essa voz que fala na sua cabeça que quer ter controle de tudo, quer ter muito controle. Então, o self-1 quer ter controle de tudo, ele não confia no self-2 e aí quer controlar o self-2, por isso que ele fica dando ordens para o self-2 de o que deve ser feito e como tem que ser feito. São essas vozes que estão sempre criticando. Pô, mas você não aprende, pô, mas você tem que melhorar, quando é que você vai fazer diferente. Isso é o self-1. Muitas vezes a pessoa acha que ela está fazendo um trabalho positivo com ela, de se cobrar, mas a cobrança, ela não... Esse tipo de cobrança, quando vem do self-1, não é a observação objetiva do self-2. é uma cobrança que nos diminui, nos enfraquece, que detona nossa auto-imagem e nos prejudica aí no desenvolvimento dos nossos objetivos e no alcance da nossa performance, do nosso objetivo aí. Ok? Então, aí surgiu esses dois seres. Ok? Se ficou alguma dúvida, a gente esclarece no final. Então, o self-1 é o eu inventado, é o eu que foi criado e o self-2 é o seu eu genuíno. Se a gente diminui o self-1, naturalmente o self-2, ele cresce, ele fica mais empoderado. E as características do self-2, ele é de serenidade, de não julgamento. O self-2, ele é sem julgamento. Ele tem uma capacidade de observar sem criticar, sem julgar. Ele observa para aprender, tá? Ele aprende rápido e ele é um potencial que, na verdade, a gente já vem com ele e ele vai sendo desenvolvido também ao longo da vida. E se desenvolve muito bem quando não tem tanta interferência do self-1. Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer aí para a gente melhorar. Ok? Então, olha a questão que eu trago para vocês agora. Eu gosto muito dessa palavra observar-se. Eu falo que ela é uma palavra fantástica, porque, para mim, é um exercício de meditação. Quando você consegue se observar, você abre e essa observação é do self-2. Não é do self-1, não. O self-2, quando ele observa, ele observa sem julgar. E isso promove o autoconhecimento. O self-1, quando observa julgando, gera peso, gera diminuição das nossas forças. O self-2, quando observa sem julgar, ele traz clareza, ele traz entendimento, ele traz aprendizado. Mas uma das formas de nós percebermos, se nós estamos ouvindo muito a voz do nosso self-1, é se perguntar algumas vezes. E aí eu queria saber se isso acontece com vocês. Você se compara com os outros. Esse estado de comparação com outra pessoa é algo que é do seu self-1. Eu até vi que tem uma aluna minha do treinamento de oratória. A gente estava falando isso na semana passada, no curso que a gente está fazendo online. Ela está aí no grupo, a minha amiga Sandra. Então, Sandra, a gente estava falando disso aí, exatamente no curso, né? Ou seja, às vezes quando você está num treinamento, onde todas as pessoas estão fazendo uma apresentação, e uma pessoa fez uma boa apresentação, aí chega a sua hora de fazer, você se compara com aquela pessoa, você acha que você não é tão bom, que você não vai conseguir fazer uma apresentação tão boa. Essa comparação, ela é motivada pelo seu self-1, ok? Lembre-se disso. Só para lembrar aí, ó. Seu self-1, tá? Então, quando você se compara com os outros, é esse carinha aqui, ó. É o self-1 que está dominando a parada. Uma vez eu estava no evento com vários palestrantes. Eu não conhecia todos, mas tinha alguns que eu conhecia. E tinha uma amiga minha que ela é muito boa. Ela é uma excelente profissional. Uma pessoa, assim, muito motivada, apaixonada pelo aprendizado. E aí, eu fiquei esperando. Já era praticamente o final do dia do evento. Já tinha feito minha palestra mais cedo, na parada da manhã. Mas eu não queria deixar de prestigiar a minha amiga. E fiquei lá esperando a palestra dela, que foi uma das últimas. E o que que aconteceu? Antes dela, entrou uma pessoa que falou muito bem, comoveu algumas pessoas. E ela, ali sentada, ela se comparou com aquela pessoa. Quando ela entrou para falar, ela já entrou se desculpando. Já entrou... Por quê? Porque ela se comparou dentro desse primeiro exemplo aí que eu trouxe para vocês. Então, ela se comparou com o outro e falou, nossa, depois de uma palestra tão boa como essa, eu não sei se eu vou conseguir falar tão bem. Ou se eu vou conseguir a atenção e o interesse de vocês, da mesma forma que fulano de tal que acabou de falar. Ou seja, essa é a voz do Selfie 1, tá? Que gerou essa comparação aí. Que gerou essa comparação. Só que essa comparação a gente faz com os outros em todos os momentos. Vou insistir nesse ponto, tá? Trazendo para vocês mais um exemplo. Que eu tive um vizinho uma vez, quando eu morava em Juiz de Fora, a gente saía para fazer caminhada. E uma vez, ele começou a... Eu dei o exemplo quando você se compara, né? Com outra pessoa e você se sente pior, certo? Então, isso é o Selfie 1. Mas esse cara, uma vez a gente estava conversando, estava no terraço lá do prédio. E aí, ele começou a falar dos problemas que ele tinha, das coisas que ele estava insatisfeito na vida. Mas depois ele falou assim... Ah, mas quer saber, Eric? Olha para você ver como é que tem tanta gente ruim, tanta gente passando dificuldade, tanta gente... Então, para ele se sentir bem, ele se comparava com quem era pior do que ele. Isso é Selfie 2? Não. Apesar de se te colocar num estado, vou falar assim, onde você se sente vaidoso ou orgulhoso, porque você está melhor que o outro, você está ouvindo a voz novamente do seu Selfie 1 na sua cabeça, tá? Então, cuidado com as comparações. A única comparação válida, que eu falava, inclusive, com a nossa amiga Sandra, que nos acompanha aqui nessa palestra, é você com você mesmo. Você tem que só comparar hoje, você como você era antes. Outra questão. Você costuma se autocriticar? Quando a gente se autocritica, tipo assim, pô, eu não aprendo de novo. Pô, mas você está muito lento. Ah, mas você está muito ansioso. Todas as autocríticas, ela é carregada de julgamento. Então, ela não vem do seu Selfie 2. Ela vem do seu Selfie 1. Então, perceba. Se você se compara, Selfie 1. Se você costuma se autocriticar, Selfie 1. Se você julga atitudes que não combinam com você, atitudes das outras pessoas, Selfie 1. Selfie 1 também por quê? Você quer ter controle e achar que a sua forma de ver as coisas é a certa e a verdadeira. Só que muitas vezes você pode estar motivado, tanto como a ideia de pensar positivo, que dentro da metodologia inner game não é algo tão positivo assim, é Selfie 1, quanto também quando a gente pensa de forma negativa. Então, quando a gente está pensando muito com essa ideia de pensar positivo ou pensar negativo, muitas vezes é o Selfie 1. E a gente, baseado nesses valores que a gente tem, que o Selfie 1 acredita que são valores, a gente julga muita atitude dos outros. Então, esse é um outro sinal que você pode perceber aí de que a voz que está falando na sua cabeça não é a do seu Selfie 2, é a do seu Selfie 1, quando você está julgando também as atitudes que não combinam com você. Outra questão. Acontece com você, em algum momento, de você duvidar das suas capacidades? Ou seja, por exemplo, você, vamos imaginar aqui, você já tem a sua carteira de motorista, em São Paulo fala carta, você já está com a sua carta, já pegou a sua carta de motorista, você já tem a sua carteira de habilitação, e você já está dirigindo há seis meses, um ano. Aí, de repente, você combina uma viagem com um amigo ou amiga e a pessoa fala assim, olha, mas você vai dirigir. E aí, bate uma dúvida da sua capacidade de dirigir. Poxa, se você já tirou a carteira, você está habilitado. Se você já dirige aí há seis meses, um ano, você tem condições. Mas, muitas vezes, essa dúvida sobre nossas capacidades é Selfie 1. Às vezes, quem nos vê de fora tem mais consciência do nosso potencial do que nós mesmos. Porque nós geramos tanta interferência para nós mesmos que a gente não consegue nos observar de forma objetiva. E as pessoas que estão de fora, como não estão envolvidas com tanta autocrítica, tanto julgamento, tanta comparação que a gente faz com a gente mesmo, essas pessoas de fora conseguem enxergar, às vezes, com mais clareza, quais são os nossos potenciais. E, às vezes, é um líder que a gente tem que chega e nos dá uma oportunidade, nos oferece uma promoção. E o que a pessoa faz? Bom, não sei. Deixa eu pensar. Fica com medo. Esse medo que a pessoa ficou aí é Selfie 1. Então, é o quê? Dúvida sobre sua própria capacidade. Você acha que um líder ia colocar, vou usar a linguagem vulgar aqui, o dele na reta de te promover, de te dar uma oportunidade, se ele não visse que você está pronto e preparado para dar conta? Pense nisso. Com certeza, esse líder que está te dando uma oportunidade de você ser promovido, por exemplo, ou tocar um projeto, ele reconheceu em você, ele te analisou, ele te estudou e sabe que você tem um potencial. Mas, na hora que nos chega a oferta, na hora que nos chega o convite, o Selfie 1 entra em cena. E aí, a gente duvida. Pô, mas será que eu consigo mesmo? Pô, mas será que eu dou conta? Então, a gente começa a ficar aí movido. Então, aí nós temos quatro exemplos que se você se observar e perceber que você se compara, que você costuma se auto-criticar, que você julga muito as atitudes que não combinam com você, ou que você põe muito em xeque as suas capacidades, você está ouvindo a voz do seu Selfie 1. O Selfie 2, ele pode até falar assim, olha, você... Ele te dá essa visão serena. Ele fala, bom, se está me convidando, é porque ele viu alguma coisa em mim. Tá bom, pode ser que ele não veja que eu ainda preciso melhorar qualquer coisa. Mas, o que eu vou fazer? Vou aproveitar essa oportunidade, até porque, com ela, eu vou me exigir a trabalhar os meus gaps, trabalhar meus pontos de melhoria. e a pessoa que faz isso, ela está movida pelo Selfie 2 e ela vai dar mais certo na vida dela. Ok, pessoal? Então, eu falei que ia trazer para vocês aí o ciclo da auto-interferência. Isso é desenvolvido por Tim Gale também. Então, imagine, aqui você tem uma distorção da sua auto-imagem. Então, se a pessoa tem uma distorção da auto-imagem, por exemplo, com esse sentimento de que ela não é capaz ou de que ela não está pronta, então, ela se vê menor do que realmente ela é. Então, ela tem essa distorção. Isso vai gerar uma percepção distorcida do que acontece. Então, por exemplo, voltando a esse exemplo da pessoa te oferecer uma promoção. Aí você fala assim, nossa, mas será que ele está querendo se livrar de algum problema e está jogando para cima de mim? Será que esse meu líder aqui está me dando isso, mas depois ele vai me pedir alguma outra coisa? Troca? Ele está me dando essa promoção, mas ele está com algum interesse por trás. Então, às vezes, o interesse do seu líder é genuíno de te desenvolver, de fazer com que você cresça. Mas como você tem uma auto-imagem distorcida, a percepção dessa oferta, desse convite é distorcida. E aí o que acontece? Quando você interpreta mal, porque você está interpretando com o seu fim, quando você distorce a sua percepção, a sua resposta vai ser distorcida. Entende? Você vai dar uma resposta distorcida. E quando você dá uma resposta distorcida, essa resposta distorcida é o quê? É nada mais, nada menos do que uma atitude que você toma naquele momento. E a gente sabe que a cada ação tem uma reação. Então, quando você tem uma atitude, tem uma ação que é distorcida, isso vai trazer um resultado distorcido. Ou seja, um resultado negativo para você. E aí o que acontece quando você tem esse resultado negativo? Você reforça a sua auto-imagem negativa. Você distorce mais. Está vendo? Não era mesmo para mim. Está vendo? Mas não sei o quê. Então, a gente acontece... Essa auto-interferência acontece assim. A auto-imagem distorcida, percepção distorcida, resposta que a gente dá distorcida. E, lógico, como estamos no mundo de ação e reação, o resultado das nossas ações vão ser distorcidas. Então, vamos supor, eu não estou preparado para dar esse treinamento, para dar essa mensagem que o meu líder pediu para dar para todos. Você está com a percepção distorcida. Aí, quando você vai dar a sua mensagem, você vê alguém e você interpreta o olhar da pessoa como um olhar de julgamento. E não é. A pessoa está olhando para você com interesse, com atenção. Você já teve uma percepção distorcida. Qual é a sua resposta? Você se acanha. Você se trava. E aí, na hora que você vai transmitir a mensagem ou dar a sua palestra, o que acontece? Você faz isso de forma tensa, travada. Certo? E aí, quando você faz isso de forma travada, é lógico que a sua apresentação ou a sua palestra não vai ficar legal. E aí, você vai dizer, está vendo? Eu não nasci mesmo para falar em público. Eu realmente não vou conseguir melhorar essas questões. Então, isso aí é o que o Tim Gary desenvolveu aí para a gente entender esse ciclo aí. Então, nós precisamos tirar o Selfie 1 de cena para reconhecer o Selfie 2 que vai te dar uma auto-imagem verdadeira de quem você é, com todo o seu potencial. Potencial que, inclusive, você não reconhece hoje, mas que está aí dentro de você. E o potencial também de crescimento, de aprendizado, de desenvolvimento. Quando você faz isso, você entra aí nesse Mindset de crescimento. Segundo a psicóloga que escreveu o livro Mindset, a Carol Dewey. Tá? Então, isso é uma outra forma de você entender essa ideia aí. Muito bem. Então, todos nós queremos o quê? Performance. É isso? Então, nós temos aí essa ideia da performance. O que a metodologia do Tim Gary fala? Você vai atingir mais facilmente sua performance se no seu trabalho você tiver aprendizado e satisfação. Se no seu estudo você tiver aprendizado e satisfação. Então, pessoal, isso aqui já é uma grande dica, uma dica de ouro que eu estou dando para vocês, de graça. Mas não é porque está saindo de graça que vocês não têm que valorizar. Porque isso é muito horrível. Se você quer eliminar o seu Selfie 1, diminuir sua interferência, foque no aprendizado e procure ter satisfação no que você está fazendo. Curta a sua jornada. Aproveite o momento de aprendizado, de experiência que você está tendo. Aprenda a curtir mais. Então, quando você tem foco no aprendizado e ao mesmo tempo que você está com foco no aprendizado, você também aprende a curtir o processo, a curtir sua jornada e põe foco nisso e não preocupa tanto com o resultado, esquece inclusive o resultado, você melhora a sua performance naturalmente e você estará fazendo o quê? Diminuindo interferência e abrindo espaço para o seu Selfie 2 mais uma vez aí na tua vida. Vou trazer um outro exemplo real que o Tim conta no livro dele, com vendas. Tinha um cara, ele tinha uma equipe de vendas, na verdade, era uma grande empresa e tinha várias equipes de vendas. E existia inclusive uma concorrência, uma competição entre essas várias equipes. e tinha uma equipe que ela já estava assim a dois, ao primeiro semestre, né? Dois trimestres com os piores resultados. E o cara que era o supervisor de vendas ali, o que que ele fez? Ele, ao ler esse livro, ele pensou o seguinte, cara, eu já tô, com perdão da palavra mais uma vez, já tô ferrado mesmo, já tô fudido mesmo. O que que eu vou fazer? Eu vou seguir isso. Eu não vou pedir pros meus vendedores buscarem resultado, buscarem desempenho, buscarem performance. Eu vou pedir eles pra, quando visitar um cliente e tentar fazer uma venda, prestar atenção no que que ele aprende nesse processo. Então, o foco ficou no aprendizado. E ele falava também pros seus vendedores, olha, eu não quero que você vá lá e venda, eu quero que você vá lá e curta esse momento de estar com o seu cliente. curta mesmo, não fica preocupado em vender não. Se ele comprar, beleza, mas você tem que ir lá pra curtir e pra aprender, porque na nossa próxima reunião, eu vou pedir pra vocês, que vocês me falem quais aprendizados que vocês tiveram. O que que aconteceu? No terceiro trimestre e no quarto semestre, ou seja, no terceiro trimestre, essa equipe de vendas, ela já saiu do último lugar e já foi lá pro meio. Então, ela começou a bater metas. E no quarto trimestre, ou seja, já fechando o segundo semestre, essa equipe com essa mesma mentalidade conseguiu se colocar como a primeira em vendas, ou seja, a equipe campeã de vendas. E o que que eles estavam buscando? Performance? Não. Eles estavam buscando só aprender e buscar curtir. que o Selfie 2 é esse ser que gosta de aprender e que curte aprendendo e que curte fazendo as coisas. Então, quando esse supervisor de vendas falou para os vendedores isso, pare de vender. foque no aprendizado e foco na satisfação, no enjoy, né? Enjoy it. Curta esse momento. Naturalmente, o Selfie 2 entrou de cena e o foco ficou do Selfie 2, o olhar ficou do Selfie 2 e naturalmente ele trouxe a performance desejada aí. Ok, pessoal? Bom, e aí vem uma dica para vocês que também tem a ver com a busca de performance. O Tim Galway, ele fala que qualquer coisa que, qualquer performance você vai buscar, outra forma de você tirar o Selfie 1 de cena é você focar, você, lembra que eu estou sempre falando você, que você é o Selfie 2. Você focar nas variáveis importantes. E aí, ele fala que as variáveis importantes são algo que é relevante para o seu resultado, para a sua performance, algo que é interessante de você observar e, lógico, que é algo observável. Então, o primeiro critério é ser algo observável. A variável importante é algo que você pode observar. É algo que, ao observar, é interessante de você observar. Esse interessante é que traz essa satisfação que eu falei para vocês aí. E é algo que, se você observar, isso pode, ou seja, isso é algo relevante para você atingir um objetivo. Então, ele fala também que é importante você ter um objetivo claro. E, se você identificar quais são as coisas que são observáveis, interessantes e relevantes para você atingir esse seu objetivo e focar nisso, normalmente, ele fala, de novo, do foco. O foco do Selfie 2 não é foco, tensão, não. é uma concentração relaxada. Concentração relaxada. Então, quando a gente está com essa concentração relaxada, essa imagem é do Rio Amazonas, para lembrar. Então, esse é um acróstico que eu desenvolvi para ajudar vocês memorizarem o que é uma variável importante. é algo que é relevante para o seu objetivo, é interessante de observar e, lógico, é algo que é observado. Ok? Eu vou passar um videozinho na sequência, que é um pedacinho do workshop que eu faço, onde mostro isso. Uma aluna, ela tem que acertar uma bolinha de tênis dentro de um cesto. Então, se ela observar a cor da bolinha, isso é relevante, a cor da bolinha é relevante para alcançar o objetivo? Não. É observável se a bolinha é amarela, verde ou vermelha? É. Mas a cor, apesar de ser observável, não é relevante. Então, a cor da bolinha não é relevante. Mas, para acertar a bolinha no cesto, o que a pessoa tem que observar? A força que ela põe na mão, o sentido que a bola está indo, se está indo mais para a esquerda, mais para a direita, a distância que ela tem do objetivo dela. Então, vocês vão ver no próximo vídeo que uma aluna ela errava, ela já tinha errado algumas vezes acertar a bolinha dentro da cesta. E aí, como eu ensinei ela a prestar atenção nas variáveis importantes que é a força e dar uma nota para a força que ela punha na bolinha, na mão, né, na hora de jogar a bolinha, que é uma das variáveis importantes, a força, quando eu pedi para ela prestar atenção também na distância que ela estava no cesto, para ela acertar a bolinha no cesto, ou seja, a distância é outra variável importante. E quando eu pedi para ela observar a direção que a bola estava indo, os sentidos, se estava indo para a direita ou para a esquerda, quando ela começou a observar isso e eu percebi que ela tinha pegado, tinha, eu tive o feeling de perceber que ela teve o feeling de entender quais eram as variáveis importantes. o que que eu fiz, eu falei com ela, feche os olhos e depois você joga a bolinha e ela com os olhos fechados jogou e acertou a bolinha dentro do cesto. Veja aí o videozinho. Voltando. Errou. Estou perguntando a força. Ela falou que é 3. Perguntei agora a distância. Qual que é a distância? Ela está dando um número. Está vendo que ela erra. Falou que a força foi 3, que ela pôs da mão. Agora a direção. Ela está falando que a direção foi mais para a esquerda. E aí eu pedi para ela prestar atenção na direção que é onde ela está errando. Ela corrigiu a direção. Você viu que foi direto na cesta, mas não caiu. E para ela fazer de olho fechado. É massa demais isso. Então, pessoal, isso aí para você entender as variáveis importantes. Imagine, se ela prestar atenção na direção e na força, mas não observar o sentido, ela não vai acertar. Então, você tem que identificar todas as variáveis importantes para você atingir um objetivo. certo? Se você esquecer de uma variável, essa variável compromete você alcançar a sua meta, o seu objetivo aí. Então, isso aí é um dos ensinamentos do Tim Gale. Espero que vocês tenham conseguido assistir esse vídeo aí e tenham entendido. E já terminando, então, queria dizer para vocês isso. Para você, vou abrir para perguntas. para você diminuir sua interferência, você tem que silenciar o seu Selfie 1. Uma das formas é distrair o Selfie 1 com outra coisa e ter foco nas variáveis importantes. Estar com uma concentração relaxada. Esse estado de concentração relaxada vai te permitir você não só ter a medida certa de intensidade que você tem que colocar em cada variável, mas vai fazer também com que você acerte no seu alvo. Imagine a ideia de um alvo na sua frente. Antes de terminar, vamos voltar a essa ideia. Imagine a ideia de um alvo na sua frente. Então, o alvo está lá um circo com uma bolinha no centro. Você tem que acertar um dardo nesse alvo. Existem infinitos pontos para você errar. E um só ponto para você acertar. Você só acerta no centro se está movido pelo seu Selfie 2 e está nesse estado de concentração relaxada. Eu tive um mestre. Ele era uma pessoa que me orientou mais de 20 anos na minha vida. E ele também era mestre de artes marciais. Ele era um filósofo, era um mestre de artes marciais. E ele tinha treinado artes marciais no Japão. E ele conta que lá no Japão eles têm o tiro de arco e flecha. E que o atleta que está aprendendo, ele fica só esticando o arco, mas sem atirar a flecha. E trabalhando muito a concentração. E um dia, o professor, o mentor da pessoa, chega vendo os olhos da pessoa, igual eu pedi para essa menina aí fechar os olhos. E aí, com os olhos vendados, ele tem a flecha na mão dele. Ele nunca tirou a flecha. Mas ele consegue estar sem o Selfie 1 e completamente presente, com estado de presença. O Selfie 2 te traz esse estado de presença, de serenidade, de tranquilidade, de concentração relaxada. E o cara atira a flecha. E sem tirar a venda dos olhos, o instrutor, o mestre lá, o mentor pergunta, você acertou algo? E o cara fala, acertei. Mesmo com o olho fechado, ele sabe que acertou. E aí, quando tira os olhos, a flecha acertou exatamente no alto. Existem infinitos pontos para você errar. E um só ponto para você acertar. Esse ponto onde você pode acertar, ele também quer ser acertado por você. A vida também quer que você encontre esse ponto. Que você tenha esse sucesso aí na sua vida. Mas você não vai ter, se você ouvir muito as vozes do Selfie 1. E se você não conseguir o estado de concentração relaxada e serenidade para ouvir o Selfie 2 e assim acertar no alto. Assim alcançar o seu objetivo. Assim você alcançar a sua meta. E, fechando, para abrir para perguntas, eu fecho com esse pensamento aí que tem a ver com um pouco do que nós falamos. O oponente dentro da cabeça de alguém é mais extraordinário do que aquele do outro lado da rede. Então, muitas vezes, o Tim observava isso. Que o jogador de tênis, ele ia lutar com... Jogar com outro oponente do outro lado da rede. E aquele oponente parecia muito grande. E o cara ficava com muito foco em vencer aquilo. Mas o maior oponente é o que está na nossa cabeça. Siddhartha Gautama, o Buda, também dizia isso. O maior guerreiro não é aquele que vence mil homens em combate. Mas aquele que vence a si mesmo. Então, eu desejo que vocês encontrem esse oponente dentro da cabeça de vocês. E lutem mais contra ele do que contra os oponentes externos que aparecem aí, os concorrentes externos. Porque, na verdade, o seu sucesso é mais comprometido não pela concorrência, não pelas circunstâncias externas. O que mais compromete o seu resultado, o seu sucesso, é o seu oponente interno que está dentro da sua cabeça. E ele é ardiloso. Ele é mais extraordinário do que o oponente externo. Ele é mais extraordinário do que as circunstâncias externas. Então, essa é a minha contribuição, minha singela contribuição, bem resumidamente, para vocês, como eu falei, é um recorte. Eu tenho um workshop que é o dia inteiro com esse, trabalhando essa ideia. E quando a gente faz o atendimento de coach também, a gente tem aí com cliente 10, 12 sessões, que a gente vai trabalhando isso aos poucos. Então, aqui, foi só um recorte, foi só uma pincelada, mas como eu sei que eu estou diante de pessoas inteligentes, eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender, aprender também e, de alguma forma, usar isso em seu benefício para que você seja uma pessoa de mais sucesso, para que você seja uma pessoa mais feliz também. Uau, uau, parabéns, parabéns. Deixa eu só tirar aqui também. Parabéns, parabéns. Que conteúdo maravilhoso foi esse. Gente, fala aí, dá um feedback aí nesse nosso chat mesmo, que foi da diferença na minha mente, no meu mindset. Apesar de eu já saber, mas em quanto mais a gente ouve, mais a gente entra, a gente faz o nosso consciente, estar consciente e a gente se conhecer melhor, a gente se descobrir mais para a gente fazer isso, gerar conexão, mostrar que nós realmente estamos dentro do nosso eu, dentro do nosso eu, através da nossa mente, consciente e inconsciente. E agora eu vou deixar aqui quem quiser fazer perguntas, eu vou liberar o áudio. Aí estão meus contatos também, pessoal. Eu tenho um WhatsApp de Belo Horizonte, da empresa de Salvador também está aí. E tem o meu canal do YouTube, www.youtube.com.br Mas acho que você, se você procurar Eric Barcelos lá, você me acha também. Uau, uau, uau mesmo. Parabéns. Quem quer fazer alguma pergunta, pode ser também pelo áudio. Vocês podem liberar aí, eu mesmo libero aqui o áudio. Ou, se vocês quiserem, também pode ser pelo chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Parabéns, Eric. Maravilhoso o conteúdo. Excelente para a nossa reflexão. Obrigada, Eric. Parabéns. Olha que incrível. Acho que ninguém ficou nem com nenhuma dúvida. Você esclareceu tudo aqui. Maravilha. Maravilha. Olha só. É agora em Tandas. É show. Parabéns. A gente brinca, né? Ou eu sou um bom professor e todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada e por isso não tem pergunta. Não, acho que todos entenderam mesmo. Então, olha só. O Eric terminou de falar sobre essa frase dele. E aí vamos fazer a mesma dinâmica de ontem. Ontem eu coloquei a frase da minha querida Zandra. Inclusive, eu quero falar que quem ganhou está lá nos meus stories no Instagram. Quem ganhou ontem uma camisa com esse meu slogan, expressa sua marca através do seu potencial. Foi a Kátia. O sorteio está lá nos meus stories. E aí hoje a gente vai deixar lá também no meu Instagram. E eu gostaria que vocês fossem lá no meu Instagram e colocassem o que foi que você obteve de conhecimento, qual foi o insight, lá na frase, que eu vou terminar de postar. Mas vai lá só depois que a gente terminar aqui, né? E aí amanhã a gente vai estar fazendo um sorteio que o querido Eric, além dele fazer todo esse conteúdo aqui, ele está disponibilizando o livro, o livro do meu querido Leandro Cristo, o idealizador, o Coach Mentoring, que o Eric também teve uma participação especial e ele está bonificando esse livro para quem colocar lá nos comentários, seus insights ou o que você aprendeu. Aí quando chega amanhã às 18 horas eu passo o sorteio e falo aqui para vocês quem foi o vencedor. E aí eu gostaria de convidar vocês que estão aqui na nossa live e que ainda não teve a oportunidade de doar para as nossas duas instituições, porque aqui o que nós queremos realmente é isso, é aprender, ter conteúdo de qualidade com autoridade, mas também ter a possibilidade de ajudar a essas duas instituições que, como todos nós sabemos, elas já existem há muito tempo, existe já essa dificuldade e ainda mais nesse tempo que nós estamos passando com essa pandemia ou com essa crise. Então eu gostaria que vocês que estão aqui se disponibilizassem fazer uma quantia qualquer que seja na conta dessas duas instituições, que também estão lá no meu Instagram. Fiquem à vontade, eu vou ficar agradecida juntamente com as instituições. E eu gostaria também de pedir mais um favor para vocês. Vamos tirar aqui, abrir a nossa tela para a gente fazer um print, um print da nossa live e quem puder também colocar lá no Instagram, marcar a nós, o Eric, a mim e colocar a hashtag Bora para a live solidária com Daniela Marcelá. Olha só, porque a gente fazendo isso, a gente vai criar curiosidade em outras pessoas e outras pessoas estarem aqui juntamente com a gente fazendo isso, esse ato de amor, solidariedade é um ato de amor. Tá bom? Então faz o seguinte, vamos abrir aí os nossos vídeos para fazer um print. Gente, quem vai printar aí para mim? Ontem meu querido Leandro me ensinou, né? Eu vou aqui tentar fazer para ver se é isso mesmo. Vou printar aqui. Todos preparados? Tá todo mundo na tela? É, acho que alguém não quis fazer aí a tela, mas tá tudo bem também. Tira a tela, tira a tela. Como é que faz? Eu não sei, eu tô aqui também me reinventando, viu gente? Ah, tira a tela, Eric. O seu é isso? Alguém colocou aqui? Isso, aê! Olha, quanta gente bonita. Olha o meu amigo Paulo de Taço, lá de Juiz de Fora. Olha! Valeu, Paulão. Falou do professor Michel aí, né? Isso, ele é inesquecível, né cara? Inesquecível. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada pela sua participação. Então, olha só o pedido que eu tô fazendo para vocês, vocês que estão aqui, compartilha com outros amigos, para amanhã as pessoas estarem aqui e se sensibilizarem também em poder ajudar essas duas instituições, ok? Faz isso, printa aí, bota no seu Instagram, manda aí para os seus contatos. Amanhã eu vou novamente liberar o link da nossa aula de amanhã. amanhã a gente vai falar sobre propósito, visão, valores com Maísa Dores, lá de São Paulo. Então, vai fechar um pouco o que o Eric falou aqui, né? Nosso Selfie 1, Selfie 2, a nossa autoestima, e ela vai falar sobre visão, valores e propósito. Então, eu vou liberar para vocês. Me chama lá no meu WhatsApp, que eu vou enviar o link. E vocês, por gentileza, enviem para os seus amigos e para os seus familiares para estar juntamente conosco aqui. Quem quiser fazer pergunta para o Eric, fique à vontade. Quero agradecer, viu, desde já a presença do Paulo, da Sandra, de quem está me acompanhando aí, Leandro Cristo. Obrigado também, viu, Daniela. Obrigado aí. Por nada. Por nada, estamos juntas. Eu acho que esse é o nosso propósito, a gente disponibilizar o nosso tempo, o nosso conteúdo, o nosso network para ajudar as pessoas. Gratidão também a vocês, né? Essa audiência que estão aqui, que confiaram nesse projeto maravilhoso. Gratidão aí pelas doações. Eu estou aqui em nome das instituições, agradecendo a vocês. Ok? Alguém ainda quer fazer alguma pergunta, alguma ponderação? Vou fazer uma adição com a minha. Alguém já tirou aí, né, gente? Eu não acertei aqui fazer o print não, tá? Lu, faz o print aí para mim. Eu fiz aqui também, Daniela. Aí eu posso depois passar para você. Ok. Então, gente, é isso. Eu vou encerrar nossa live. Amanhã estamos aqui no nosso encontro marcado com a Maís. Vamos falar sobre visão, propósito e valores. Espero estar com vocês aqui novamente, tá bom? Obrigada, Eric. Como sempre. Muito bom, muito agradável estar juntamente com você e juntamente com esse conteúdo maravilhoso que sempre você tem a agregar valores na nossa vida. Eu te agradeço aí, Daniela, o convite mais uma vez. E parabenizo também por essa iniciativa aí de ajudar instituições, né? Você falou que ontem foi arrecadado acho que quase 900 reais. 960 reais. 960 reais. Hoje a gente conseguiu, a gente só conseguiu 200 reais hoje, tá? Então, assim, como eu sou bem... Isso. Vai durar um mês essas lives. Vai durar um mês, são 31 dias de lives. E ainda vai ter duas surpresas, tá? Vai ter dois bônus aí maravilhosos que na outra semana eu tava colocando na minha rede social. Mas eu vou dizer já pra vocês que vamos ter, assim, um show incrível fechado pra nossa live com o cantor top da equipe de Salvador. Ivete Sangalo? Ivete Sangalo? Surpresa! Surpresa! Breve. Na próxima semana a gente tá colocando aí os bônus com mais um profissional maravilhoso que já esteve presente também comigo na live no Instagram. e um cantor. Tô vendo aí também. Agradeço a presença da Gleice, minha amiga, da Juliana, da Cássia Ribeiro, minha colega também, coach aí. A Cássia também vai estar aqui juntamente com a gente fazendo a palestra também. Então, eu só peço isso pra vocês. Divulguem a live, manda pros seus amigos, põe os seus familiares. E se vocês puderem, faça a sua doação porque, com certeza, quando a gente doa com amor, vem... Faça... Como Deus sempre falou, né? Faça o quê? Faça você cobrir um pouco de um buraco de algum lugar e resplandeça o seu brilho. E aí você vai brilhar mais. Ok? Vamos finalizar? Podemos? Beijo no coração de todos vocês. Obrigada a vocês que não me conheciam, que estão aqui na nossa live. É uma gratidão. Não hesite, quando precisar de alguma ajuda, a me chamar lá no direct. Tá bom? Beijo e ficam com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.